Esse homicídio por volta das duas horas da madrugada de hoje na cidade de São João do Sota, como é que foi ter vítima lá a arma de fogo, o Jonathan? Eu fui alvejado com um disparo de espingarda, e após receber o tiro, o autor ou autores efetuaram várias perfurações de faca na região, a oráxia dele, que foi a óbito no local, nas mediações da residência dele. Só foi encontrado nas primeiras horas da manhã, por populares, quando passaram lá, observaram ele cair no matagal. Lá foi o Jonathan Rodrigo dos Santos, experimentado de apenas 16 anos. Ele tinha envolvimento com alguma coisa lá? Segundo o relato, ele tinha envolvimento com droga, né? Vai estar esse pessoal de lá, vai trabalhar nessa primeira linha de investigação. Lá, a questão que você falou, ele foi assassinado atrás do prédio da prefeitura municipal lá. Lá é uma rua, como é que foi? Levaram ele para lá para cometer o crime? Não, ele já estava chegando em casa, certo? Na próxima casa dele, uns 10 metros de distância da casa dele, quando o autor ou autores estavam no matagal e efetuaram o disparo. A mãe e o pai ouviu o tiro e ouviu o grito, né? Mas logo em seguida ficou silêncio e os caras, ou o cara, ou o autor ou autores, efetuaram as perfurações por arma branca. E já no final da tarde desse domingo, no começo da noite, por volta das 17h30min, lá no povoado Cancelas, também município de São Paulo do Sota, mais um outro homicídio com arma de fogo. Dessa vez, José Ribamar Ferreira da Silva, 33 anos. Como é que foi isso? Ele tem um barzinho em frente à residência dele, certo? Segundo o relato de populares, há uns três dias atrás, um elemento chegou lá no bar, tomou uma cerveja, não tinha dinheiro para pagar. Ele é armado com uma faca, botou o cara no chão, fez algumas humilhações, esse elemento que todos lá estão suspeitando que foi quem mandou ceifar a vida dele. Ele estava lá dentro do comércio e quando a pessoa chegou, pediu uma cerveja, não tomou toda e efetou o disparo, ele caiu dentro do próprio barco, dentro do recinto do barco.